Quando eu falo cantar um hino, na verdade são três hino que eu cantava, são três salvos. Quem sabe um dia eu pregue sobre isso, se eu voltar aqui. Cantaram um hino, eram três salvos que formam um só. É muito lindo isso. No entanto nós iremos agora orar aqui, ministrar aqui o louvor, quero convidar aqui a frente. Quem ainda não tem certeza da sua salvação, quem ainda não tem uma aliança com Jesus, quem ainda não o reconheceu como Senhor da sua vida, ou quem o reconheceu, mas por algum motivo se esfriou, permitiu que algo machucasse, que ele ia ser o coração, que você se afastasse, que se esfriasse. Hoje é noite que você reconciliar e renovar a história do seu caminho. De braços abertos, o Senhor te espera essa noite. A ceia não é um momento de exclusão, mas de inclusão. Eu falei isso uma vez em um seminário de pastores, esse cara até veio esse caso. Na noite que Cristo recebeu a ceia, nenhum dos doze eram batizados. Na noite que ele recebeu a ceia, até o traidor, ele não excluiu, sabendo que ele era traidor. Permitiu que ele tomasse do pão e tomasse também do suco, do fruto da noite. Deus não te exclui de nada, ele quer te incluir, mas você tem que querer. E essa noite eu quero que na frente, só quem quer realmente. Quem quer? Essa noite eu quero que se fiasse, por exemplo, entregar Jesus. Só esse lugar. Alguém não soube esta noite? Alguém está junto com os nervos. Diz, pastor, eu preciso dessa cor. E só o sangue pode me perdoar. O pecado é uma doença. E só o sangue pode me perdoar. Vem, vem secular esta noite. Vem secular, vem. Tem algum jovem, tem algum criança, algum adolescente? Algum cirão? Alguém não soube esta noite? Eu vou estar encerrando o convite, tem algum convite? Vem. Só o sangue pode me perdoar. Eu vou estar encerrando o convite. Só o sangue pode me perdoar. 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 Eu fui corredindo uma vez, quando eu estou convertido, que eu fazia o convite, insistia muito. E eu passo por um amigo. Quando você vai a uma feirinha, e o vendedor está ali, o dobro do lanche, que quer beber. Ele chega e fala para mostrar como se for a água é o melhor atendimento. Ele 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 vai insistir para você se comprar. Ele vai insistir para você se comprar. E eu faço as eras com 15. Não, mas não tem dinheiro. Não, o 10 então. Leva, o 10, o 10. Olha, eu estou com o limão. Estou acabando agora. Por favor. Ele insiste com você. Ele insiste com você. Leva, o 10 então. Ele faz tudo para você levar ao lado dele. Sabe por quê? Ele está preparado com você. Com ele. Agora eu estou com o limão. Eu estou com o limão. Agora eu estou com o limão. Eu estou com o limão. Se é Paraguai ou não. Quando eu faço um convite para alguém vir à frente. Reconhecer. Eu não disse aceitar. Reconhecer a Cristo. Porque nós não aceitamos a Cristo. Ele nos aceita. Nós precisamos dele. Ele não precisa de nós. Então quando eu faço o convite. Você que é privilegiado. Vem vir. E se você não quer, eu não vou insistir. Por quê? se você não está achando que você me escandeve, eu continuo como você está quem sai um dia o Senhor te convite que você é pecador e que a sua vida hoje, se você morrer, você vai perder você pode vir aqui a frente, tomar a ceia participar do frutamide e participar do pão, mas não está em condições ei eu não vou te proibir Deus é o que está vendo momento de reconciliação momento de entrega momento de rendição, momento de perdão de cura, é antes participar do Senhor então a oportunidade se lhe dá pra você sair do seu lugar e vir à frente não importa Deus é que vai curar você nós vamos orar e vai ministrar, de repente pastor, eu ainda estou preso ao vício disso, daquilo Deus pode te libertar hoje Deus pode te libertar hoje agora mas você tem que dar o seu passo e vir à frente mas tem que ir à frente pastor sim, querido é uma ótima audiência eles tinham que ungir as portas com o Senhor se você quiser é uma ótima audiência aleluia pronto que nos lavar dos pecados que nos traz desforçando nada além do sangue nada além do sangue de Jesus e nos faz e nos faz brancos brancos como a neve aceitos como amigos de Deus nada além do sangue nada além do sangue de Jesus amém eu sei que a palavra do Senhor ela não volta vazia eu sei que tem corações que são almas feridas que dizem eu não posso mais para ser porque estou com o coração machucado decepcionado com mágoa com ressentimento com ódio até de repente medo desespero ansiedade mas Senhor cura minha alma esta noite alvo-me com o teu sangue eu quero Senhor participar desta vez eu quero me sentir parte do teu corpo dessa família abençoada que o dia vai estar no sangue amém olá aleluia nada além do sangue nada além do sangue nada além do sangue de Jesus que nos parece que nos como a neve o passeio dos todos amigos de Deus nada vem estranho sai do seu lugar você quer ser curado e ver na frente sai do seu lugar você quer ser curado e ver na frente enquanto os irmãos estão louvando eu sou 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 Espírito de Deus, envolve esta vida com tua glória, e vai salhando do alto da cabeça, a planta dos pés, vai curando o Espírito, a alma e o corpo, onde houver necessidade, a tua audição quebra todo julgo, ramo decora machada, ramo dai, receba cura esta noite, alegre tua alma, filha, alegre teu Espírito, aleluia, Seja curado esta noite Em nome de Jesus Ele quem cuida de ti Ele quem cuida de ti Ele manda ele baixar Ele passa no Senhor Aleluia 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 eu tenho falado mal de ti ceia eu creio que ceia genuína é onde há quebrantamento é onde há arrependimento é onde há declamamento de lágrimas é onde há choro é onde há agulha cura nossa terra pai cura nossa terra pai em nome de Jesus nós somos lindos pelo sangue para amar somos lindos para perdoar e para assentar e como cantam impairment eu posso passar a palavra a é o meu perinco amém a é o meu perinco eu estou tocando amém 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 Aleluia Eu falei aqui hoje sobre honra Jesus diz muito de honra Nos seus lábios, nos seus passos, está longe de mim A ceia era para os íntimos, Jesus Doze escorvidos Mas entre eles havia um que não era A neve de verdade Deus quer que você seja íntimo e amigo de verdade Pastores, nem sempre podem contar com todo mundo Nem todos são o que aparelham em si Nem todos são íntimos para sentar a mesa e compartilhar conosco Pastor, ouve todo mundo, mas Quem ouve de verdade? Às vezes compartilha algumas coisas Porque não pode compartilhar tudo E não sobrecarregar as coisas Mas na maioria das vezes Eu derrame os direitos de Deus Pastor Também precisa de amigos Não apenas de irmãos A família pastoral precisa Não só de oração Mas de ação Eu creio Pouco conheci o nosso outro lugar E aqui Não nunca convivi Eu vejo que há um coração sistém Um amor Uma alegria pelas pessoas Pelas almas Mas nem sempre daqueles que nós abraçamos Os abraçam de verdade Nem sempre daqueles que nós devemos as mãos São sinceros e espalham bem Essa noite eu queria pedir que vocês cheguem suas mãos para cá Como igreja do Senhor você vai orar e abençoar este homem e esta mulher de Deus E pedir pela vida deles e pela vida de seus sítios assim A Gabriela, a Isabela Tudo aquilo que você pedir para a vida deles de bênção Voltará para a sua vida de Deus Sempre que você honra um homem ou mulher de Deus Que Deus colocou na frente do trabalho Você é honrado E sempre que você não desonra Você é desonrado Seu trabalho, sua saúde, sua vida vai sempre estar para trás Enquanto você por trás estiver criando coisinhas que não agradam a Deus Usando a boquinha em vez de abençoar, para amaldiçoar Em vez de edificar, só para ter alegria Abençoa Nós somos ungidos para abençoar e não para amaldiçoar Libera sobre eles agora a palavra de bênção em nome de Jesus Começa a olhar de Deus nos estourar Libera sobre eles Tudo que você gostaria de receber é só a sua vida Deus Abençoa Este pesado O nome de Abençoa 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 O que é que a gente não salve Abençoa Na saúde Abençoa 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 E o Senhor é um sonho que pode amaldiçoar. Em nome de Jesus. Aplaudem, Senhor.